Olha quem veio dar um oi pra vocês, gente. Você tava zanzando aqui, filhão? É só falar de cripto que aparece o Shiba, o Baby Dogecoin. Aqui, ó, o meu amor. Já chamaram ele de Shiba, viu, Cató, já é, ele é famoso. Fala, meus amores, como é que vocês estão? Assunto de hoje, top 3 criptomoedas que podem explodir, que são promissoras para 2022. Mas antes de mais nada, já dá o seu like no vídeo pra gente, pra espalhar aí pra galera, espalha no grupo do WhatsApp da família, de todo mundo, os amigos aí, enfim. E se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você ficar aqui comigo, será um grande prazer. Antes de mais nada, qual criptomoeda que você acha que está barata pra investir em 2022? Carol, eu acho que essa aqui é uma boa opção. Comenta aqui embaixo comigo, mas vem aqui e comenta, porque o vídeo é com você e eu tô falando com você. Hoje eu tô bravo, Cató, te derrubei tudo a água aqui, molhou toda a minha blusa, hoje eu tô nervosa. Então vem aqui e comenta comigo. Quais serão essas três criptos promissoras que nós achamos que está barata para 2022? Sem enrolação, vamos à primeira delas, que é a Terra. Terra, que é a blockchain, e Luna, que é a criptomoeda. De acordo aí com o White Papers, dos desenvolvedores, a Terra, que é a blockchain, veio pra ser um meio de pagamentos do dia a dia e pra ajudar aí na volatilidade, na questão da volatilidade das criptomoedas. Luna, que é composta por uma cesta aí de moedas, tá? Moedas Fiat. Então eles buscam aí uma moeda, né, uma cripto mais estável e com preço crescente. E nós vamos falar, fica aí até o final, nós temos uma notícia, uma bomba sobre essa criptomoeda. Por meio aí de um protocolo interno, a blockchain mantém reservas específicas dessas moedas para combater a volatilidade da Luna. Isso é importante. Porque a gente vê, né, Catochi, tem muita volatilidade as criptomoedas. Quando você for investir, meu amor, vem pra cá. 1. Cuidado com essas pirâmides disfarçadas de criptomoedas, viu? 7% ao mês, 10% ao mês, isso é tudo mentira, é tudo bobagem. Tá cheio, né, Catochi? É valendo. Dá vontade de dar um tapa assim de mão aberta, sabe, na pessoa que faz isso? Eu já tô muito brava. Por quê? Porque enganam as pessoas. Então cuidado, meu amor, não existe essa negócio de 5% ou 10% ao mês, não caia nessa onda, ok? E segundo, vai devagar, começa devagar. A gente sabe que tem um monte de gente que ficou milionária, enfim, com criptomoedas. Mas o que dá grana, dinheiro, é trabalhar e potencializar os investimentos. Então não vai achar que você vai ficar rico de um dia pra noite aí com cripto. Cuidado aqui no meu recado. O preço da terra luna reflete aí o preço dessa cesta de moedas e também do desenvolvimento de aplicações descentralizadas dentro da blockchain dessa rede. Essa criptomoeda, Catochi, o que ela pretende ser? Dá uma olhadinha, ela pretende se tornar o principal meio de pagamento no ambiente digital. Ou seja, tá no meio digital, pagamento. Todo mundo precisa e essa é a ideia dessa criptomoeda. Agora vem a bomba. A bomba está nos olhos dos investidores. Dá uma olhada nessa notícia. Terra luna sobe 14 mil por cento em 2021 e se torna o segundo maior protocolo de FAI. Como que deu aquela voada no preço? Em agosto, pessoal, de 2021, a terra luna estava custando 17 dólares. Mas o impulso mais forte que aconteceu na data do dia 25 de novembro, estava custando em 25 de novembro, o ativo saiu de 39 dólares para 94 dólares. Valorizou, né, menino? Muito. Valorizou. Agora coloca outra notícia pra mim na tela, por favor, na tela aí pra vocês. Terra luna ultrapassa Cardano e Solana em market cap e valoriza mais de 78%. No momento dessa publicação, tá, gente? A gente traz aqui. No momento dessa publicação, a luna estava sendo negociada a 91 dólares e uma alta de 25,54 por cento em 24 horas e 78,66 por cento em uma semana de acordo aí com os dados da CoinMarketCap. Ou seja, a Catoch dominou, chegou junto, grandão, começou a crescer ali no market cap, passou a rede Solana e a rede Cardano. Consequentemente, pessoal, aumentou o preço da moeda, Catochinho? Aumentou também a capitalização, tá, gente? E aí chegou a 33 bilhões de dólares. Mas a luna começou a ocupar a sétima posição, tornando-se a sétima maior criptomoeda do mercado. Sacou, Catoch? 33 bilhões de dólares. É! It's money! E novamente o token ultrapassa Cardano e Solana. Cardano que está em oitavo e Solana, não, Solana que está em oitavo e Cardano que está em nono. Esse é o nosso primeiro projeto de hoje, que foi muito falado aí por pessoas que entendem e entendem bastante. Faz sentido pra você se já conhecia essa cripto? Comenta aqui comigo. Agora vamos para o segundo projeto que é ela, parênteses, a VAX, a Avalanche. A Avalanche, o que ela busca? Ela busca ser uma criptomoeda que resolve escalabilidade, segurança e descentralização. A gente sabe que descentralização é um assunto muito importante e escalabilidade e é pra isso que o projeto, a gente vai falar um pouquinho, a Avalanche veio. Diferentemente da Polkadot e da Solana, que muitos investidores comentam, a Avalanche é o que se chama de resolução de primeira camada, tá? Ou seja, os projetos são desenvolvidos dentro do ecossistema da Avalanche. Por quê? DOT e Solana são projetos desenvolvidos dentro da rede Ethereum e a Avalanche não. Dessa forma, pessoal, o que acontece? As taxas, taxas de transações, acontecem dentro da rede Ethereum. E muitos comentam que as taxas da rede Ethereum são mais caras. A Avalanche não. Ela tem um próprio ecossistema. É diferente. Como eu falei, a Avax pretende ser o quê, meu menino? Uma blockchain com gasfis. Pretende ser uma blockchain com gasfis, buscando resolver aquele trilema que a gente comentou. Decentralização, escalabilidade e também segurança. Rede Avalanche é composta por três blockchains diferentes, tá, gente? Olha lá. X-Chain, C-Chain e P-Chain. P-Chain, o jeito que você quiser falar, né, Catochinho? O importante é saber que ela tem três blockchains diferentes. Cada uma delas busca resolver esses três problemas. Certo, menininho? Certo. Parece que a X-Chain, X-Chain, eu ouviu falar? C-Chain e P-Chain são poderosas. Olha só, hein? Mas por quê? Por quê a Avalanche ganhou destaque? Olha essa notícia. Coloca aí na tela pra você entender melhor, meu amor. Coloca esse print, por favor. Olha lá o que a gente tá falando. De acordo com o portal, em 2021, o mercado de DeFi cresceu 271,29%, tá, gente? Olha aí esse gráfico que eu tô mostrando pra vocês. E alcançou o valor de mercado de 105,69 bilhões de dólares. Ou seja, crescimento do valuation. Que, olha, Catochinho, as criptomoedas estão sendo muito faladas. Mas, pessoal, eu falo aqui pra vocês, meus amores. Estudem o projeto. Hoje tem conteúdos ótimos, gratuitos. Influenciadores, analistas que falam sobre isso. Por quê? Pra que você não caia, de repente, num projeto que você nem sabe do que se trata. Nós aqui não recomendamos. Aqui a gente traz um caráter educativo. Fatos pra que você invista com tranquilidade. Certo, meu menino? Certo. E agora sim, vamos pra terceira? Cripto? Vamos pra terceira criptomoeda aqui. É ela. É ela. Parênteses. Sol. Solana. Solana, que é uma plataforma de smart contracts, ou seja, contratos inteligentes em blockchain, construída pra quê? Pra facilitar a criação de aplicativos descentralizados. Olha só, o projeto busca competir com a rede Ethereum. Se vai competir ou não, eu não sei. Mas busca ter o quê? Mais velocidade nas transações. Olha só, eu trouxe aqui, ó. A blockchain pode processar 65 mil transações por segundo, tá, gente? Com uma taxa média de 0,0025 dólares. Enquanto que a Ethereum tem, pode fazer no máximo 30 transações e tem um valor de taxa maior. Que é o que a gente fala, né? Então, Solana tem mais transações e com taxas menores em relação à plataforma Ethereum. Em termos, tá, gente, de aplicativos descentralizados, rodando na rede, a Solana tem aproximadamente 332 de apps. Já a Ethereum ainda tem mais, aproximadamente 2.841. Agora, o que que torna a Solana única? Muita gente pergunta, mas por que Solana? E a gente vai explicar um pouquinho. O criador da Solana, o que que ele fez? Você sabe exatamente através da rede, a hora das transações, quais transações foram feitas no blockchain. Então, todos os usuários de computador, todos os que estão ali na rede podem verificar isso. Isso passa uma maior segurança, né, Catochi? Então, o mecanismo de consenso, todas as pessoas que estão ali na rede precisam validar as transações. Elas sabem exatamente o horário das transações e também tudo o que está acontecendo ali no blockchain. E é por isso que todo conceito é conhecido aí como Proof of History. Ou em português, prova de histórico. Agora, você pode investir em DeFi, Cardano ou Solana. Atenção aqui, Carol, por onde você investe e confia? Eu, Carol, uso e invisto na Bitpreço. Tem as melhores taxas do mercado, tem um marketplace. É uma espécie de marketplace que você fica visualizando ali, tipo um trivago, os valores, os melhores valores das criptos. E detalhe, pessoal, é pra milionários, gente, precisa de muito dinheiro? Não, meu amor, não é pra milionários. Você investe hoje em Bitcoin, por exemplo, que tem também na Bitpreço, enfim, com 50 reais. Então, gente, começa devagar, vai estudando os projetos, avalia com calma, é um tema mais delicado. Então, senta e estuda. Dá pra ficar milionário com longo prazo, com tempo? Tem gente que ficou? Tem. Mas, estuda e investe devagar. Corretora tem que ser de segurança e boa. Eu, Carol, uso e confio a Bitpreço. Tem as menores taxas do mercado. Deixa aqui na descrição, Catochinho, o link. Gente, clicou. Você vai demorar 10 minutos pra ver sua conta. Clica na descrição, tá aí o link de abertura na corretora Bitpreço. E vai começando a diversificar, aos poucos, aí a sua carteira. Agora, quer saber, vem mais perto, quer saber toda a verdade sobre Cardano? Nós não esquecemos desse tema. Vamos deixar um card, Catochinho, aqui. Toda a verdade sobre Cardano. Saiu desse vídeo? Já corre aqui e assiste. Certo, meus amores? Certo. Por hoje é só, menininho? Por hoje é só, vamos estudar. Vamos estudar, porque quem investe o futuro... Agradece. Agradece, meu amor. Vou ao Brasil. Se você ficou com dúvidas, coloca aqui embaixo, compartilha com a gente. E você, conta pra mim, qual cripto você acha que está barato e pode ser promissora para 2022? Mas eu te fiz uma pergunta. Coloca aqui embaixo se você aí está de olho em alguma dessas. Certo, meus amores? Beijo de luz, vou ao Brasil e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau. Tchau.